Comissão Nacional de Eleição, se aplica a sanção administrativa, não criminaliza a cidadão de betenta e impede a EMA, a do candidato a não for votos e a eleição sul-cultidane. Vice-presidente Senei Domingos Barreto Hatete, baseado a eleição sul-cultidane, o cidadão de betenta e impede a EMA, a do candidato a não for votos e a eleição sul-cultidane, se reta a sanção administrativa, não considera a nessa ação crime. A minha direção se apresenta, a companhia, Ronald, o ensão está organizando, se é o cidadão de direito, a candidato a não for votos e se é o cidadão de betenta e impede a EMA, a do candidato a não for voto e a eleição. E a outra palavra, se acontece, é o ato administrativo, é o ato criminal. É o ato criminal na cidade, não só a né, ou na comandante policial, ou na tribunal, ou no Ministério Público. É a investigação legal para o investidor. O ato administrativo não é o Sissuco, mas é o ato administrativo. O CIFI Departamento apoia o suco município Bobonaro. Handrique Atimau em Coraza, feto no emarro de eficiência. E a suco sanerino Batugade, a tubela é candidata a amba líder comunitária. E a eleição suco tiname. A suco sanerino Batugade, e a lei até tem que ser feto, tem que ser candidato. A suco sanerino Batugade, a suco sanerino Batugade, a suco sanerino Batugade, Inspitor Polícia, Costanzo Leite Hatete, de adão e pente al preparado ono a tubela for segurança e eleição suco, no se la tolera a são crime. E a eleição suco sanerino Batugade, e a lei até tem que ser fatigado ao seu governo. A atividade de socialização lei eleição suco, né? Realiza e recebe suco sanerí. Nós temos a participação máxima com a comunidade de Sira, com o tribunal de Márquez, RTT.